Não se esqueça, tá querendo comprar esse caneta pelo Melhor Vol... Nossa! Olha isso, cara! Vendi o meu drone L600 Pro para o meu amigo Vinicius de Minas Gerais. Eu vou mostrar o drone funcionando, vou passar algumas dicas pra ele que tá começando. Vou fazer a calibração depois no final, como que você faz pra calibrar o seu drone. E melhor de tudo, hoje tá um solzinho gostoso na cidade e tá bonito. Só que não se engane, tá ventando muito. Então eu já vou passar umas dicas pra você que tá querendo pilotar o seu drone no vento, mesmo eu não recomendando, hein? Mas vamos lá. O drone eu já calibrei, depois eu vou mostrar pra vocês como fazer esse processo. Já vou subir o drone e tá na velocidade 1. E presta atenção nas dicas, hein? O nosso drone tá no modo com GPS acionado. Perceba que ele tá brigando ali um pouquinho. E o vento tá muito forte, meus amigos. Nesse caso que o vento tá forte, eu já tenho que pegar e colocar o meninão aqui na velocidade 2. Coloquei na velocidade 2 e ele vai ficar ali brigando, ó. Velocidade 2. Vamos ver se a gente consegue voar com ele mesmo, com esse vento todo? Vamos tentar, hein? Olha aí, ó. Drone brigando no vento, hein? Inclusive, se você tá querendo comprar esse carinha, importar, ou comprar aqui do Brasil, vou deixar fixado nos comentários. Se você tá querendo comprar no desapego do Mac, logo, logo eu vou postar pra vocês detalhes dos meus desapegos. Então fica de olho aí na página, que eu vou vender basicamente todos os meus drones. Eu vou construir o fato de construir, significa o quê? Vou precisar desapegar os meus drones. Por enquanto, aqui, tá na velocidade 2. E eu vou tentar fazer um voozinho pra você na velocidade 2. Eu vou vir aqui, ó. Vem aqui, patroa. Senão você vai ficar sofrendo esse solzinho. O sol tá quente, mas tá ventando. Ó aí, Vinícius. Seu drone funcionando. Calibrado. Mesmo no vento. Olha lá como ele briga, ó. Vou soltar o hot control, ó. Ele vai suportar, sim, voar no vento. Porém, se você não sabe pilotar, cara, não tenta fazer isso. Porque tá uma rajada muito forte de vento aqui. O Vinícius me fez o Pix aí. Foi muito rápido e objetivo. Então, se você tá querendo comprar algum modelo no meu desapego, você tem que ser objetivo. Vê o que você tá querendo. E aí eu te passo as informações. É sempre via Pix. Eu não faço parcelamento. Testo todos os modelos quando eu vendo no desapego. E aquilo, eu não gosto de vender nada no desapego. Mas dessa vez eu vou ser obrigado, meus amigos. Vamos mexer com construção. Tem que vender tudo. Já anunciei a bicicleta. Já anunciei a patroa. Já anunciei a moto. Já anunciei tudo. Eu tô brincando com vocês aqui fazendo graça, né? Mas eu tô voando com meu drone mesmo no vento. Então, o que eu quero mostrar pro nosso amigo Vinícius aí de Minas Gerais. Falou que o mineirinho solta forte, né? Eu quero mostrar pra vocês que o drone, mesmo com vento, ele consegue voar de boaça. Se tiver algum problema aqui, perca de sinal, o drone acabar a bateria, ele vai voltar porque ele tá no modo GPS. Deixa eu trazer ele aqui de volta, ó. E o vento tá... É engraçado que o sol tá forte pra caramba e o vento tá judiando, meus amigos. Não sei se é assim a cidade de vocês, mas aqui o negócio tá feio, viu? Ó. E o meu dronezinho aqui, ó. Voando de boaça. Não tá travando em nenhum momento. O meu dronezinho não é meu mais, né? É a despedida do meu... É a despedida do drone do Vinícius. Aí, meu amigo, funcionando de boaça, hein? Não se esqueça, tá querendo comprar esse caneta pelo melhor volta. Nossa! Bateram... O bicho bateu no meu drone. Bateu, pera aí, vou trazer ele. O pombo bateu no meu drone. Olha lá. Pera aí, pera aí. Deixa eu voltar de boa. Um dos pezinhos não tá aberto 100%. Nossa! Que negócio de louco, cara. Ele não derrubou o drone. Vamos ver se ele ainda tá funcionando, né? Olha lá, ó. Vem. Um dos braços tá aberto, ó. Vem ver. Cara do céu, que loucura. Olha isso, meus amigos. Tá torto, ó. Ainda bem que eu tava olhando pro drone. Olha aí. Ele bateu no pássaro. Caramba! Pera aí que eu vou pousar ele. Cara, quase que eu perco o drone. Olha aí. Olha isso, cara. Que loucura. Não aconteceu nada com o drone. Continuou voando. Ele encostou, eu olhei ali. O pássaro passou. Não sei se eu gravei isso daqui. Depois eu vou dar uma olhada pra vocês que tá aí na gravação. Então abriu um pouquinho, ó. Ponto positivo, hein? Foi um pombo, cara. Que loucura. Foi só encostadinho. Eu vi. Ele atacou o meu drone, mas não zoou a hélice. Não fez nada. Vamos refazer aqui o processo. Nossa, ó. Refis a calibração de novo que eu peguei o drone na mão. E ainda bem que eu vi se não ia continuar voando. E uma hora ou outra o drone ia cair. Presta atenção nos seus drones, hein? Fica de olho nele. Senão você pode ter dor de cabeça. Vamos ver se ainda vai subir aqui de boa. Tá no modo GPS, viu? Cara do céu, que susto que eu tomei. Ó, o dronezinho conforme a primeira vez que eu levantei. Espera ele estabilizar. Ele não chegou a bater a hélice. Eu acho que ele bateu em algum local aqui na parte de baixo. Eu não sei nem se gravou. Depois vamos ver. Mas que loucura. Primeira vez que eu tenho experiência dessa. Caramba, imagina se eu vou vender o drone. Vamos ver se o drone tá funcionando perfeitamente. Mas tá, ó. Pelo que eu tô vendo aqui, tá de boaça. Não aconteceu nada demais. Só encostou só. E ponto positivo pro L600. Perdi até o foco agora. Ponto positivo aí pro drone L600. Porque, ó. Mesmo depois desse daí, ó. Ele tá funcionando perfeitamente. Se tivesse batido na hélice, certamente ele não iria resistir, galera. Ia quebrar a hélice ou algo do tipo. Mas o dronezinho tá de boaça, ó. Funcionando mesmo no vento. Cara, que loucura. Vamos trazer nosso dronezinho aqui de volta. Olha lá, ó. Travadinho, funcionando. GPS de boa. Agora eu vou fazer o quê? Pra não ficar muito longo esse vídeo. Eu vou acionar o RTH pra mostrar pro nosso amigo que tá funcionando perfeitamente. E vou fazer o finalzinho aqui da calibração pra vocês. Lembrando, tá querendo comprar esse drone resistente pra caramba? Tem link fixado nos comentários na descrição. Ele tem gimbal de três eixos. Motores brusheres. E tem um ótimo desempenho de voo. E é o drone que aguenta aí bater com algum pássaro ou algo do tipo. Mas foi bom que o pássaro continuou voando. E o drone também, meio tortinho assim, ó. Que susto, cara. Eu nunca tinha passado por isso. Alguém já passou por isso? Deixa aqui embaixo nos comentários. Ó, acionar o RTH. Eu vou vir aqui, tá? Ó, acionei o RTH. Vamos pegar nosso dronezinho. O drone do Vinícius vai subir uma certa altitude. Olha, vai virar ali de costa, né? E vai voltar. Não pilota o seu drone se tiver ventando muito, beleza? Não é interessante. Se tiver perto de alguns pássaros ou algo do tipo, meu, evita. Mas aqui tá de boa. Do nada, o pássaro atacou. Eu olhei assim, eu falei, se eu não tivesse visto, meu Deus do céu, eu teria perdido o drone. Isso é louco. Olha lá, ele tá voltando no RTH. Tá vendo, ó, como ele tá brigando, ó. Isso é bom mostrar. Olha as árvores lá, ó, chacoalhando até umas horas. O que eu vou ter que fazer aqui, ó? Provavelmente eu vou ter que cancelar o RTH. E aí eu vou trazer no dedo porque eu tô acostumado a pilotar. Olha aqui como eu tô. Meu, tá ventando muito. Ó, eu cancelei, galera. Cancelei o RTH e vai ser o Max Zero aqui mesmo. Esse vento tá forte, hein? Ó, eu tô... Eu, 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 eu mesmo, viu? Tô perdido aqui já. Vou pousar aqui o nosso dronezinho. Vocês perceberam o que tá acontecendo aqui? Olha só esse vento. Essa é a minha ideia que eu quero mostrar pra vocês. Toma e cuidado se você tá voando com o seu drone com muito vento. Agora eu vou mostrar pro nosso amigo Vinícius como faz a calibração do drone dele. Ou pra outra pessoa que tem esse drone e quer saber como faz a calibração. A hora é agora. Primeiramente você liga o drone. Coloca sempre num local plano. E nunca debaixo de árvores, tá? Eu tô me escondendo aqui na sombra. Em seguida você vai ligar o rádio controle. Ligou o rádio controle. Segunda coisa. Tá aqui no modo GPS. Se você quiser voar no modo sem GPS, vai apertar esse botão. Vai ficar off número 2. Nesse caso eu quero o GPS, que eu quero voar com segurança. E não voar com o seu drone com o GPS em local fechado. Ó, vamos colocar aqui. Segurei. Foi pro GPS on. Aí eu vou apertar esse botão aqui, ó. Eu também posso fazer pelo aplicativo. Mas eu vou fazer aqui, ó. No aplicativo já apareceu pra mim gerar o drone em sentido horário, ó. Sentido horário, hein? Apitou de novo. Vira o drone, a câmera pra cima. Colocou num local plano, espera. Esperamos até localizar a quantidade de satélites. Geralmente esse dronezinho aqui vai ter em torno aí de 9 a 12 satélites pra ele permitir a decolagem. Se não localizar essa quantidade de satélites, ele não vai levantar voo, porque ele tá no modo com segurança. No GPS ele não vai levantar voo. Aí você tem que pegar, tirar ele de onde você tá tentando fazer essa calibração em outro local. Pode ser que esteja com alguma interferência magnética. Agora, no meu caso, que eu acabei até de pilotar ele, ele já encontrou a quantidade de satélites ideal. Tá com 14. Após liberar, você vai vir aqui, ó. E vai jogar pra dentro. Ele vai piscar e vai parar. Ele vai apitar aqui no final, ó. Apitou. A partir do momento que ele apitou, ele tá liberado pra levantar voo. Você pode apertar esse botão pra ele subir ou você pode dar rotação aqui nele. Segurei. Segurei. Então, você apertou uma vez, segurou. Depois você aperta novamente. Lembrando que tá ventando. Tá ventando? Outra dica que eu já falei lá no começo, ó. Velocidade do drone, ó. Vem aqui, ó. Deu dois bifes. Quer dizer que agora, com vento, ele vai ter uma estabilidade melhor. Só que ele tá brigando aqui pra se manter travado. Se eu subir um pouquinho mais, o drone tende a ficar mais travado. Lembrando que se estiver ventando muito, ele vai ficar ali brigando. Se você não sabe pilotar, desça o drone e refaça essa calibração em outro momento e voa em outro momento. Porque tá ventando muito. E aí você pode ter dor de cabeça de perder o seu drone, tá? Se você não sabe pilotar. Como eu sei pilotar, eu posso vir aqui, ó. E voa o meu drone de bosta. Eu consigo corrigir aqui perfeitamente. Tá ventando muito? O que eu vou fazer? Vou pegar e vou trazer meu drone aqui, ó. Tentar descer ele o máximo possível em uma altitude segura. Giro sempre a bateria pra minha direção e desço o nosso drone. É assim que faz a calibração do drone L600 com bastante facilidade. E aí, curtiram? Deu pra entender como funciona esse processo? Eu espero que a minha dedicação em tentar mostrar pra vocês o melhor sobre o nosso drone em questão de erros e acertos tenha dado certo. Se você tá querendo comprar esse meninão, tem que nem clicar nos comentários na descrição. Fica de olho que eu logo logo eu vou postar detalhes sobre o meu desapego. E vai ter muita coisa pra vender. Tamo junto e até o próximo vídeo.